Uma viagem pra fora de mim, estou me vendo agora fora de mim, sentado sobre um banquinho de madeira, no topo da mais alta das montanhas, sentindo a brisa mansa acariciando o meu rosto, vinda lá debaixo do mar da vida. Vejo meus próprios olhos me olhando e em mim enxergando a esperança a bater fortemente as asas, claro, não indo embora e não me abandonando, mas montada nos ventos, voando a paz buscando num cantinho qualquer lá nas moradas dos meus sonhos. De vez em quando é assim que eu faço, viajo pelo espaço de carona com a imaginação, deixo meu corpo estirado no leito da realidade, no descanso da noite e transporto minha mente lá para o infinito, soltando um grito de liberdade. Me faço clamor e oração a procurar o trono de Deus e o encontro na paz do meu coração. Sinto as mãos do Senhor me tocando, seus olhos compassivos me olhando e uma voz doce e suave a conversar comigo. Gotículas de um orvalho celeste me são respingadas e vão ungindo todo o meu ser. De repente, minha fé, oprimida e acuada pelos medos, se desprende e como uma águia voa bem alto acima de mim e sem que eu sinta dor alguma, se transforma em uma espada, atravessa meu peito e se multiplica por toda a minha alma. Quando me dou por mim, estou à beira de minha cama, ajoelhado, orando e manifestando os dons dos céus, agradecendo ao meu Senhor por, em mais esta viagem, ter outra vez me renovado e revigorado, preparando-me para as batalhas terrenas, não mais carregando o medo em um frágil embornal, mas as armas celestiais vindas de seu poderoso e divino arsenal. Graças te dou, meu Rei, porque em mim colocaste uma certeza. Lá no alto daquela montanha, em que há pouco em espírito eu estava, vou ficar realizado e feliz a bandeira da minha vitória. Tchau, tchau. Tchau.